Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu vou mostrar como colocar o painel da Ender 3 em português. Vamos lá? Então, nesse vídeo anterior aqui, eu falei que era possível colocar o painel da Ender 3 em português. Aí, nosso inscrito, o Valdecir, escreveu aí Otávio, faz aí um passo a passo de como colocar em português, o que eu preciso comprar? Eu falei, cara, acho que eu preciso mesmo explicar como é que exatamente faz isso. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar da própria Ender 3, de um computador e de um carinha desse aqui. Isso aqui é um programador ISP ou ICSP. Esse meu, ele chama USB-ASP-V2.0. Esse carinha eu comprei pela internet, paguei R$25,00 mais uns 20 e poucos de frete. Então, pode pensar aí em uns R$50,00. O que a gente vai fazer com isso aqui? A gente pode conectar a impressora, um computador, usando a porta USB dela. Até aí, tudo bem. Podemos sim. Só que, essa porta aqui, ela só serve para você mandar comando para fazer a impressão 3D. Ela não é uma porta de programação num primeiro momento. Por quê? Porque a placa da Ender 3 não vem com o bootloader. Para que você precisa do bootloader? O bootloader é um programa que ele roda primeiro, assim que a Ender 3 ligar, e ele vai conversar com o computador e ver se o computador tem algum firmware novo para entregar. Então, você tendo o bootloader, você consegue colocar firmwares novos. E é o que a gente quer fazer aqui. A gente quer colocar na Ender 3 um firmware em português, né? Então, o firmware seria como se fosse o sistema operacional e a gente quer colocar ele em português. Só que a Ender 3 de fábrica vem só com o firmware, não tem o bootloader. Ou seja, ela funciona direitinho, bonitinho, mas não tem essa opção de você, por essa porta USB aqui, jogar um sistema operacional novo. E aí que entra isso aqui. Com esse carinha aqui, a gente vai conectar o computador a Ender 3 num modo de programação, e aí a gente vai conseguir jogar o bootloader lá dentro. Vamos lá? Esse programador, ele vem com um jumper, né? Esse pininho aqui, que me diz se eu vou, se o computador via USB vai alimentar a placa com 5 volts, 3,3 volts, ou, se eu simplesmente tirar, nada. E eu prefiro usar assim, né? Eu tiro o pino daqui, então ele está sem pininho nenhum. Então, na hora que eu plugar o computador, a impressora, a impressora não vai ligar, né? A tela dela não vai ligar. Por que fazer isso? Essa tela é grande e a impressora tem vários componentes aí que podem pedir alguma energia. Se eu estou alimentando a eletrônica da impressora pela porta USB e algum outro componente, por qualquer razão, pedir energia, né? Puxar a corrente, eu vou acabar exigindo corrente demais daqui, posso queimar o programador, posso queimar minha porta USB, posso até estragar meu computador. A probabilidade é pequena, né? É pequena, né? Isso aí é medinho de quem é cuidadoso. Eu costumo ser um cara um pouquinho cuidadoso, então prefiro trabalhar assim, arranco ele daqui e faço a programação com a impressora ligada. Então vamos lá. Outra coisa que eu vou fazer com a impressora ligada, movimentar a cama dela. Então é mais ou menos pela mesma razão aí do que eu estava falando antes. Eu tenho aqui uma eletrônica que é delicada e eu tenho umas peças que usam muita corrente. Na hora que eu movimentar a cama da impressora, o motor passa a funcionar como se fosse um gerador de energia. Então na hora que eu movimento a cama, ele vai gerar um pouquinho de energia e vai jogar essa energia para a placa controladora da impressora. E aí, se ela não tem a energia para onde ir, ela pode queimar a placa. Então, o que é? Seguro aí, cauteloso, né? O seguro morreu de velho. Ligue a impressora e empurra que está tudo bem. Por quê? Porque se você gerar qualquer eletricidade aqui, a eletricidade vai correr para a energia da tomada, né? Vai correr para a tomada e aí está tudo tranquilo. Então o que você precisa fazer? Você precisa de uma chave Allen, né? Se não me engano, na impressora vieram essas chavinhas aqui. E aí você vai soltar o parafusinho que fica aqui. Tem um parafusinho bem aqui atrás da cama. Você solta esse parafuso. Aí ainda com a impressora ligada, né? Você empurra a cama de volta e solta os dois parafusos aqui da frente. Tem um aqui, tem um aqui. Então vamos lá. Agora que eu já movimentei tudo o que eu precisava, eu posso até desligar a impressora. Para não ficar esse ruidinho aqui. Não sei se o microfone está captando. Mas tá. Soltei o parafuso daqui, soltei o outro parafuso. A gente puxa essa tampinha com cuidado, assim, não puxa ela de uma vez não, porque esse cooler, ele está ligado a um fio que está conectado ali à impressora. Se eu puxar ele de uma vez, você pode arrebentar. Então puxa ele com cuidado, deixa ele aqui do ladinho. E aí a gente vai encaixar o nosso programador nesses pininhos aqui, esses seis pininhos. Se você tem hábito de trabalhar com Arduino, brincar com Arduino, você deve ter visto esses mesmos seis pininhos no Arduino. É exatamente a mesma coisa. E até por isso você pode usar o Arduino para fazer esse serviço aqui. Só precisa de um código um pouquinho diferente e tal. Se vocês tiverem interesse, comentem aí que de repente a gente mostra como fazer isso. Então tá bom. Estou aqui com o meu programador, vou encaixar ele aqui. Ih, Otávio, o meu não encaixa. Ih, aconteceu comigo também. O que eu fiz? Eu vim aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Eu serrei, quer dizer, eu lixei aqui uma parte do meu conector. Vocês vão ver que em cima ele é mais grosso do que embaixo. Eu vim aqui, isso aqui é só uma peça de plástico, né? Esse adaptador, ele basicamente carrega informações dos dez pinos de baixo para os seis pinos de cima. Então ele não faz grandes coisas. Não tem um circuito complexo. Ele é só uma peça de plástico aqui que era mais grossa do que precisava. Eu vim aqui e lixei. Passei ele em cima da lixa assim. E arranquei um pedacinho. Ih, agora, vai deixar de funcionar? Não, vai não. Vou botar ele aqui com fé. Então você plugou ele aqui, pluga ele no computador, e aí agora a gente vai para o computador para olhar o que mais a gente tem que fazer. Legal? Então vamos ver o que vai acontecer aqui quando eu plugar pela primeira vez. Estou usando o Windows, não estranho, porque eu acho que vai ter muito mais gente querendo aprender como fazer isso no Windows do que no Linux. Eu, para mim mesmo, eu faria no Linux. De repente até a gente faz depois de novo. Vou conectar o programador no Windows a primeira vez para ver o que acontece. Vamos ver o gerenciador de dispositivos aqui que apareceu lá. Olha, ele aparece aqui o USB-RSP, mas ele mostra com essa marquinha de que não tem driver. O driver não está instalado. Ok? Então vamos atrás desse driver aí. Vamos ver. Vou procurar aqui no DuckDuckGo mesmo. Ele aponta direto para esse link em alemão. Eu até vi algumas pessoas falando disso. Esse é o firmware circuito, o driver. No Linux e no Mac não precisa de driver. O Windows requer esse driver aqui. Zadik. Ah, ele detecta. Ele procura um driver genérico USB e instala. Tá bom. Aqui. Olha, ele está usando. Ele já achou aqui o USB-RSP, que é aquele cara aqui. Agora não tem driver nenhum e ele quer instalar esse cara aqui. Tá bom. Faz sentido. Vamos lá. Já tirou aqui a indicaçãozinha de que faltava alguma coisa para esse driver. Tá bom. Legal. Vocês zadikem. Não conheci. Tcham. Ok. Close. Agora ele já reconheceu esse driver aqui. Ok. Esse driver está funcionando corretamente. Legal. Ok. Então tá bom. Então já temos o driver aqui. O que mais a gente precisa? A gente precisa do bootloader para Ender 3. Então como é que a gente vai instalar esse bootloader? O natural seria a gente assim a forma como eu de cara pegaria para fazer se eu não tivesse lido nada a respeito seria pegar a ideia do Arduino e usar a ideia do Arduino para fazer isso. Mas aí estudando um pouquinho de como as pessoas fizeram e tal. Eu vi esse vídeo aqui do Teaching Tech. É um canal que é interessante assim para vocês seguirem e tal. Ele está explicando justamente como instalar o bootloader e tal. E aí ele recomenda esse firmware aqui o TH3D. Ele fala que essa atualização que ele vai fazer é interessante porque tem uma proteção é um dispositivo de segurança para evitar aquecimento da impressora e aí ele diz que esse firmware aqui já vem com isso. Outra coisa que ele diz que já vem com ele são assim é uma IDE é o Arduino então o que ele diz que vem com ele é a IDE do Arduino já preparada com alguns drivers que você vai precisar umas bibliotecas então na verdade isso aqui facilitaria que você tenha uma IDE do Arduino já pré-preparada para fazer o flashing para gravar o firmware então imaginei que para quem está aqui no mundo Windows tem as coisas um pouco mais fáceis de repente esse aqui seria um bom jeito de fazer até porque a ideia do Arduino na versão atual aí que a gente baixa em qualquer distribuição e tal a versão mais nova da ideia do Arduino às vezes tem aparece um bug ali que você não consegue jogar código para ele então até é interessante você ir com uma versão que é mais garantida de funcionar com a Ender 3 eu baixei isso aqui eu fiquei impressionado o tamanho do arquivo são 600 MB hoje em dia em tempos de internet rápidos isso não é nada mas eu fiquei impressionado que é muito grande o arquivo mas vamos lá vamos ver o que tem aqui vamos extrair isso aqui aqui então em teoria o que tem além dessa ideia do Arduino vamos olhar enquanto ele baixa enquanto ele abre a gente vai ter tudo isso daqui o firmware unificado TH3D o que é esse firmware unificado? ele não tem aqui só o firmware para Ender 3 ele tem o firmware para vários modelos de impressoras e ele já vem com um esqueminha que você escolhe qual tipo de impressora e não precisa mais fazer um monte de configuração que viria depois então é bem promissor então vem os manuais lá lá tem uma IDE para Mac acho que nada disso vai me interessar muito assim né tomar isso de olho é nessa ideia do Arduino que ele está descompactando agora ok vamos lá então 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 ó o total do firmware que eu não sei se eu vou usar Windows Arduino vamos mudar ele aqui para ver ó é um Arduino com a logo aí TH não sei o que aqui o códigozinho do Arduino normal vamos ver o que tem aqui eu vou usar esse USB ASP aqui como programador então o que eu vou fazer eu vou pegar isso aqui e vou gravar o bootloader ali bora lá então vamos lá estou com o programador aqui pronto ó lembram que eu estou propondo a gente fazer isso sem o jumper então tirei o jumper estou sem o jumperzinho aqui estou sem o jumperzinho aqui e aí vou plugar ele primeiro na impressora então sem o jumper quer dizer que eu vou plugar ele aqui e a impressora não vai ligar sozinha é o que eu vou ter que ligar ela né então vamos lá eu plugo aqui nada explodiu ainda ligo a impressora então vamos ferramentas gravar bootloader errou a gravar bootloader ah sim errei o chip na verdade esse chip essa placa a placa é essa sanguíno 1284p não se esqueçam disso hein eu estou errando aqui para vocês não precisarem errar aí então tá bom a nossa placa sanguíno 128p qual a processadora dela não sei se eu tenho essa opção então é essa gravar bootloader gravação do bootloader concluída então o que isso quer dizer quer dizer que agora eu tenho aqui a minha bios né assim eu tenho na impressora um mecanismo de gravar o firmware diretamente pela porta USB e aí é isso que a gente vai fazer aqui vamos lá vamos descobrir juntos então aqui meus downloads a pasta que eu descompactei tá aqui e aí tem essa pasta firmware então tem essa aqui release 2 desse cara a gente quando abrir eu imagino que a gente abrindo o arquivo marlin ponto hino na verdade vai ter um tipo aqui ponto hino e aí a gente vai abrir ele deve ser o marlin aí é é o marlin só que ele chama TH3DUF ino você abre o arquivo ino que ele vai abrir todos os outros eu tô com essa essa fonte grande aí mas é pra vocês poderem ver melhor então o que que tá escrito aqui todas as configurações todas as mudanças de configurações são feitas no arquivo configuration h no topo da sua tela tá vendo aqui ó configuration h então clique ali para começar e ler as instruções no topo da página então vou clicar configuration h e aí tem todas essas instruções aqui ó como usar este firmware leia sim leia de verdade eu vou ler mesmo daí eu vou acelerar você só deve descomentar coisas de uma impressora se você tem muitas máquinas você faz uma de cada vez ok então ó aí tem impressoras de várias marcas ó alfawise anete o que mais artillery ó creality chegamos cr10 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 não é a nossa touch cr10s pro cr20 nem sabia que tinha uma cr20 ender 2 ó então quase ender 3 então aqui a gente vai fazer o que? descomentar quer dizer apagar essas duas barrinhas começar aqui com essa hashtag define você vê que ele mudou de cor né você vê quando ele tem duas barrinhas ele fica cinza e quando ele não tem as duas barrinhas ele fica meio bege fiquei bege fica bege pra dizer que você está no lugar certo tá bom eu não sei se esse filme já vai me dar a opção direto de idioma a gente procura aqui né então ó vamos lá editar localizar language ó aí eles estão falando ó está aqui só por conveniência mas a gente só testou o inglês tá bom se você tiver falta de espaço comente alguma coisa ó desabilite alguma coisa então aqui ó está definido em inglês língua de inglês mas olha só tem um PTB aqui são todas as opções que você pode colocar lá embaixo tem um tem PT que seria português de Portugal português de Portugal com acentos né o TF8 e tem um PTBR o TF8 que é o que eu gostaria de usar se não funcionar a gente vai faz outra por que eu gostaria de usar esse? que esse é português do Brasil com acentos por que poderia não funcionar? pode ser que a tela da Ender 3 não tenha suporte a acentos acho difícil vamos testar deve ter suporte a chinês não? vamos tentar tá então as ferramentas agora ó é a Sanguino tal é só que ele não está reconhecendo a porta por que? porque eu não pluguei ela ainda então vamos plugar ela ali eu vou desligar então terminei de usar meu meu flasher aqui vou soltar ele daqui vou soltar ele dali vou tirar ok e aí ó isso é cuidadoso né vou só tirar isso do caminho se precisar instalar o butilador de novo a gente bota ele de volta por enquanto vamos só tirar ele daqui eu vou pegar um cabinho ali peraí então vamos lá tô aqui com o cabo lembra que a Ender 3 ela usa um cabo mini USB não é micro USB é mini USB né que é esse mais grossinho então vou plugar ele lá e vou plugar ele aqui no meu Windows aí dessa vez a tela acendeu porque o computador está alimentando a Ender está muito legal tá bom então agora vamos ver se o Windows reconheceu a porta ainda não porque não cara é que eu preciso ligar então vamos ligar o que a gente precisa fazer será vamos fechar ele aqui de novo sai do Fusca então no Fusca vou salvar aqui as configurações sim daí a gente confere na volta se ele salvou mesmo vamos dar uma olhada de novo no gerenciador de dispositivos olha ele não reconheceu aqui então tem um driver faltando né vamos atrás desse driver FT232 como a gente instalou esse carinha aquele carinha aqui verifica drivers vamos ver se ele funciona pra isso também lembra? o Zadig 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 olha lá FT232 USB RT pô que legal vamos ver se ele funciona vamos ver tadadadam 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 pô já valeu esses Zadig aí se ele conseguir fazer esses dois instalado com sucesso então vamos abrir o Arduino de novo puxar isso aqui e conferir se ele reconheceu a placa vou tirar o Google por de novo vou deixar o gerenciador de dispositivo aqui e aí vamos plugar então acho que ele não está reconhecendo o bootloader que a gente instalou então o que a gente pode fazer ao invés da gente ficar brigando com isso aqui a gente pode instalar o firmware diretamente usando o programador ao invés de eu usar o cabo USB eu posso colocar ele direto lá dentro usando aquela portinha vamos fazer assim então eu tinha instalado o bootloader agora o que eu vou instalar é o código diretamente então vamos abrir de novo vamos procurar vamos de novo lá na nossa linguagem para ver se eu coloquei certinho PTBRUTF8 e aí vamos programar vai compilar e a hora da verdade chegará o erro compilando o sanguíneo fatal error fatal error segmentation fault segmentation fault tem maior cara de problema de memória vamos tentar de novo você vê não desista vamos ver agora acho que vai dar então eu estou aqui writing e na hora que ele terminar a gente vai ver ali na tela da ender o que vai acontecer vou ficar aqui de prontidão vou ficar aqui de prontidão vou pegar no tempo certinho olha lá então voltou a tela da ender marlin tarará versão tal pronto estou vendo que é pronto quer dizer que está em português então olha lá informações com ccd e acento preparar menu principal mover eixo ir na origem tarará tarará e aí ó vamos só segurar aqui um pouquinho então agora eu posso até tirar o computador daqui não preciso mais dele vou soltar o programador ali vou deixar o computador aqui só encostar aqui o programador está fora então agora é a ender sozinha né vamos ver ela trabalhar sozinho então vamos filmar aqui para vocês liguei ender marlin ch3d pronto então se eu imprimir da sd preparar tudo bonitinho se eu preparar e ir para a origem x y x y tudo funcionar bem bonitinho vamos para a origem x y z e aí tem alguma coisa que arrumei um barulho grande mas ela está funcionando direitinho então é isso ó funcionou posso ir lá preparar mover eixo ir na origem nivelar cantos trocar filamento para crescer também tem até mais opção porque a gente está usando agora esse TH3D então se eu voltar aqui ó controle olha lá temperatura movimento a temperatura do bocal e da mesa velocidade da vinguinha tem até um monte de opção aí então é isso galera esse é o jeito então da gente colocar a ender 3 para falar a nossa língua então agradeço aí ao Vadesci e outras pessoas que comentaram e pediram esse vídeo e vocês podem continuar pedindo porque a ideia é essa mesmo assim vocês comentando e falando o que vocês querem ver a gente vem aqui e faz mesmo tá bom? um abraço tchau 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 tchau